Que coisa sei Não cambe mais, não cambe mais, não cambe mais Proprio mais Há dez horas que fui provarei Que a mama e a tormenta dai Já que te sei, já que te sei Caramelle, não me quero mais Os rosa e os violins Questa sera recontar-lhe um outro violino Os rosa e os posso sentir Quando a coisa me vai, se me vai Quando sei o momento E depois se verrai Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Soltanto parole, parole tra noi Música Que você sei, que você sei, que você sei, que você sei Não mudam mais, nunca mudam mais, nunca mudam mais, Proprio mai Nessuno più ti può fermare Chiamami Pazioni dai Hai visto mai Ma 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 Caro me lei Non li voglio più La luna di Grille Normalmente mi tengo una sedia Mentre io voglio dormire e sognare L'uomo che invece sente Quando c'è che parla a me a noi Ma può piacere a me Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole soltanto parole Parole tra noi Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole soltanto parole Parole, parole, parole Parole, parole